Boa noite! Namastê! Namastê! Tudo bem? Tudo ótimo! A estrela que habita em mim salda a estrela que habita em você! Namastê! Muito feliz com o seu convite, muito feliz mesmo de estar aqui com você hoje! Eu que agradeço! Muito obrigada a você por ter aceito e com certeza você é uma grande inspiração para mim porque eu acompanhei a sua história e é lindo ver o quanto você se desenvolveu, cresceu e tudo que você atingiu nesses últimos quatro anos. Nós nos conhecemos em 2016, você estava chegando, fazia pouco tempo que você tinha chegado em Búzios e eu me lembro muito de uma imagem que ficou gravada em mim. Você com a sua mochila, imagino, cheia de sonhos e projetos e um caminho, um mundo pela frente para ser descoberto. E hoje, 2020, quantas coisas aconteceram, né Afonso? Nossa, é muito! Quando eu olho para trás e penso que tem quatro anos que eu estou aqui, assim, eu me sinto como se eu fosse daqui, né? Como se eu sempre vivesse aqui em Búzios. Mas quando eu olho para trás e vejo, assim, toda a história, eu penso assim, ai, será que eu teria a coragem de fazer tudo de novo? Porque você colocar uma mochila nas costas e mudar para uma cidade onde você não conhece ninguém, onde você não tem o passado e a única coisa que você tem é a vontade de viver naquele lugar, tem que ter muita coragem para fazer isso, né? E saindo de Minas com um trabalho maravilhoso, todo mundo, você é doido, não faça isso, você tem um monte de gente aqui. Mas eu tinha isso em mim, assim, que eu moraria aqui na cidade e achei que chegou o momento, coloquei a mochila e vim, sem conhecer ninguém. Pra quem não te conhece, né, Afonso, ainda, ele é de Lafayette, né, Minas Gerais, uma cidade pequenininha, né? Isso, na verdade, eu sou de Lamim, né, que é uma cidade menor do que Lafayette, né, bem pequenininha, os meus pais ainda moram lá. E sempre que eu vou pra Minas, eu vou pra casa deles, passam os dias, mas eu fiz a minha graduação, a primeira graduação em Lafayette, então eu, acabou que eu construí a minha carreira em Lafayette. E aí muitas pessoas pensam que eu sou de Lamim mesmo, bem pequenininha, cidade. Muita gente nunca nem ouviu falar. Eu era uma delas. Muita gente pensa que eu sou de Lafayette, mas, na verdade, eu passei minha infância na roça, assim, sabe? Na natureza mesmo, no interior com os meus primos, casa de vó, essas coisas gostosas, assim. Eu tenho muita coisa pra te perguntar, espero que essa uma hora seja mais do que suficiente, mas, enfim, deixa eu te fazer um, assim, Que vídeo é aquele ontem de carnaval que você postou? Que lembrança maravilhosa! Como que é pra você essa experiência? Como foi pra você essa experiência, né? Escola de samba, do seu coração, mocidade, e fazendo parte de um enredo que é muito da sua história de vida, né? E você escolheu aquele personagem de ser? Sim, sim, eu escolhi. Tinha a opção de outros, mas eu gostei daquele que eu achava que tinha a ver com a história, até por causa do tantra, que é o que eu sigo, né? E muitas pessoas, Patrícia, elas pensam, elas criam na cabecinha delas que quem pratica yoga São pessoas, assim, a gente só come alface, fica cheirando incenso, ouvindo mantra o dia inteiro. E não é bem assim. Até a filosofia de yoga que eu escolhi viver, que é o tantra, que é o que eu me proponho, é isso. Vamos vivenciar, a espiritualidade, ela tá em tudo. Ela tá na dança, ela tá numa festa, ela tá quando você sai com seus amigos, quando você toma um banho de mar. A espiritualidade faz parte de tudo, né? A gente não nega o corpo pra poder tentar encontrar Deus, igual algumas linhas, algumas pessoas, ah, abre mão do mundo pra poder encontrar Deus. E o tantra, ele fala ao contrário, Deus tá em tudo, Deus tá lá no batuquezinho ali do carnaval, né? Foi uma oportunidade maravilhosa, porque eu sempre fui aquela pessoa de, aquela criança de interior mesmo, de assistir televisão e de achar que aquilo tava muito distante pra mim, sabe? E aí, de repente, eu me vejo ali, eu me vejo fazendo parte dessas coisas todas, né? Gente, será que é a minha internet ou a dele? Tá falhando. Eu percebi que travou um pouquinho, mas voltou, Patrícia. Pra mim, a sua travou, mas ela voltou. Ah, tá legal. Tá, deu uma cortadinha, porque aí você tava comentando de que as pessoas pensam que fazer yoga, enfim, é comer alface, e aí dá uma travadinha e eu perdi esse pedacinho. Sim, eu só tava falando que é isso, tipo, o tantra, ele encontra a espiritualidade em todas as coisas. Tomar um banho de mar, dançar, divertir, isso tudo faz parte da espiritualidade, né? E aí o que eu disse é que quando eu morava lá no interior, eu via isso tudo pela televisão. E depois eu me vejo ali no meio das pessoas participando, sabe? E isso tudo me deixa muito feliz, assim, pelas oportunidades que eu tive e que eu criei também, assim. Até pela coragem de colocar a mochila nas costas e vamos ver o que dá. E eu posso dizer que eu me realizei te vendo na Sabucaí, que é o meu sonho, mas só de te ver lá, eu falei, gente, não, ele é demais, foi incrível, eu te acompanhei, não conhecia a mocidade, me apaixonei. Foi um super enredo, foi, uau, o carnaval, torci até o último minuto pra que ela fosse a ganhadora, porque, assim, parabéns. Mas eu quero aproveitar esse momento porque tem muita coisa pra mim te perguntar. E uma delas, primeiro, é da onde surgiu esse projeto de criar o Casa Shanti Yoga Online? Tá. Quando eu morava em Minas, na verdade, quando eu comecei a fazer o meu curso de instrutor presencial com o monge, né, que foi meu professor, eu gostei tanto de tudo que eu aprendia que eu queria passar isso pros meus amigos, não eram alunos pros meus amigos. E aí eu comecei a montar as minhas turminhas. E eu gostava tanto do que eu aprendia que eu quis passar pra outras pessoas. E um dia, assim, sem pretensão nenhuma, peguei uma câmera digital, na época, coloquei assim, gravei uma aula e coloquei no YouTube. E deixei. E eu fui recebendo, assim, quando eu vi, tinha mil visualizações, assim, em uma semana, e recebendo um monte de mensagem, posta mais, posta mais. Postei uma segunda aula, e aí foi tendo bastante visualizações, e o pessoal sempre pedindo, sempre pedindo mais, sempre pedindo mais aulas. E isso foi crescendo, mas eu nunca pensei em me dedicar a isso. Sempre que eu tinha um tempo, eu ia lá e postava uma aula. Mas eu via que as pessoas estavam... E eu recebia relatos de pessoas falando assim, Afonso, eu diminuí a quantidade de medicamento, por exemplo. Eu não tomo mais remédio pra dormir, porque eu tô fazendo as suas aulas da noite, sabe? E quando eu vim pra Búzios, durante um período, eu fiquei sem trabalho, porque eu não conhecia ninguém aqui, não tinha nenhuma referência. Então, um cara da internet entrou em contato comigo, ele tem uma empresa de vídeos, e ele falou assim, olha, vamos fazer um vídeo seus mais profissionais e tudo, e aí que entra a Laura na história, assim. E aí eu já tinha o nome Casa Xante, né, que é o nome que eu carrego, e eu falei, então vamos deixar a Casa Xante. E aí comecei a postar. E aí começou a dar esse movimento, e eu percebi que era capaz, inclusive a própria pandemia mostrou pra gente que é possível se fazer pela internet, né? Agora, foi muito criticado também, Patrícia, inclusive por outros professores, né? Por falarem assim, não, não pode postar aula online e tal. E professores que depois, em meia pandemia, vieram trabalhar também da mesma forma como eu trabalho, né? Abraçando o mundo online. E aí surgiu uma necessidade muito maior, né? Mas eu acho que o mais importante foi a sua coragem de não desistir e seguir em frente, né? Porque você encarou o desafio e não deu bola pros comentários, né? Exatamente. E eu também não me importava muito com a fala de quem não gostava do trabalho, porque os comentários nos vídeos eram muito legais, sabe? E eu pensava assim, se eu gravar um vídeo de uma hora e eu permitir que alguém melhore um pouquinho, ou que pelo menos conheça o yoga, pra mim já é o efeito que eu busco, sabe? Eu nunca... a primeira ideia não foi de trabalhar com isso. Foi apenas de postar e aí deu muito certo. Não, e eu super agradeço. Olha onde eu tô, né? Assim, eu tô no Guarujá, no litoral de São Paulo, há mais de oito, nove horas em distância de você. E imagina, pra mim seria impossível, inviável fazer yoga aí com você, mas você me proporcionou esse momento e eu sempre tô conectada com você, né? E eu gosto muito desse yoga, porque eu nunca conheci do tantra yoga. Eu conheci com você e me apaixonei. Eu recebo mensagem, por exemplo, de brasileiros, por exemplo, que moram no Japão. E aí falam assim, Afonso, por favor, posta vídeo, não abandona a gente, sabe? Na pandemia teve muito isso também, as pessoas falando assim, olha, não nos abandone, por favor, você tá salvando a pandemia. E aí, o que eu tenho pra minha vida, Patrícia, é o seguinte, que eu, eu falo isso com a Laura, eu não sou a ferramenta pra nada, mas eu tenho a ferramenta na minha mão, sabe? E aí eu tento distribuir ela, tipo, com muito conteúdo gratuito, só que eu também tenho minhas contas pra pagar, então eu também tenho meu programa online. Mas, assim, eu sinto que eu tenho a ferramenta que pode gerar saúde, que vai gerar qualidade de vida pras pessoas, sabe? E eu tento distribuir essa ferramenta pras pessoas. Por isso que eu posto na internet, dou a cara mesmo pra bater se precisar. E você tá me dizendo que é você que faz aqueles vídeos maravilhosos? Você não tem ajuda? Eu, alguns do filme... Não, os que são da Casa Chante, por exemplo, a Laura, a gente tem uma equipe. É a Laura e o Frank, eles me orientam tudo. O tal Anan, que é o irmão da Laura, às vezes pega também pra produzir. Agora, os do YouTube, aí eu falo, ah, deixa um pouquinho mais leve. Eu só ponho, assim, a câmera, ligo o microfone e gravo. Mas os da escola têm uma alta produção por trás. Deixa eu ler um comentário aqui, pra gente não pular. Olha aqui, ó. Foi através de um vídeo seu, há muitos anos, que eu comecei a praticar ioga e nunca mais parei. Foi a Cristina. A Cristina é uma graça. Ela me acompanha há muitos anos. A gente tem o Instagram do outro há muitos anos. Antes dessas questões do YouTube, quando eram vídeos muito simples. E a gente desenvolveu um relacionamento. A gente nunca se falou direito, assim, no sentido de parar pra conversar um com o outro. Mas eu sei que ela super engaja nas redes sociais. Eu também... Era na época de Facebook, curtindo as fotos dela, aquelas coisas, todos vendo ela praticar. E há pouco tempo, teve um cara que ele é muito famoso em Portugal. Ele tava procurando um professor de ioga. E aí a Cristina falou, o Afonso, o Afonso. E aí eu fiz uma live com o Rubens Rudra, lá de Portugal. E foi muito legal. Foi através da Cristina. Eu agradeço. Viu, Cris? Muito obrigado. Tem dia que eu sei mais ou menos o horário de Portugal. E eu tô numa live. E aí eu penso assim, era pra Cristina estar dormindo. E ela tá aqui na live. Eu sei que pra ela é de madrugada. E ela tá aqui na live participando. Uma pessoa muito querida. É porque você é muito querido, né, Afonso? Olha aqui o Murilo dizendo. Você é incrível, Afonso. Tua energia nas aulas é fora do padrão. É mesmo, né? Você sabe disso, né, Afonso? Bom, eu tento passar o carinho que eu tenho pela prática de ioga. Porque eu falo que a prática de ioga, ela me salvou, sabe? Sem eu saber que eu precisava, ela me salvou. Então, tipo, eu tento passar isso pras pessoas. Eu tento levar isso pras pessoas. E é uma coisa que eu amo mesmo. Eu vivencio isso, né? Então, eu tento passar isso com toda clareza que eu posso. Com linguagem simples. Tentando colocar quem não consegue, como é que faz. Colocar todo mundo pra praticar. Gente, ele é assim, viu? Na vida real. Essa paz, essa tranquilidade. Essa coisa, sabe, gostosa de conversar. É difícil, assim, a gente ficar assim, calmo. Tem essa paciência que você tem. Muita meditação, muito ioga. Precisa de muita prática mesmo. Eu acho que eu já comecei a desenvolver. Mas eu também tenho os meus momentos de... É, de estresse mesmo, assim. De irritabilidade. E aí eu tento reconhecer isso, sabe? Em mim. Quando tá crescendo, assim, a irritabilidade. Tipo, o que que tá acontecendo? Vamos parar, vamos respirar. Hoje, inclusive, foi muito engraçado. Eu tava com um amigo, a gente tava na praia, a gente passou por uma situação. E aí eu fiquei um pouco irritado. E aí ele falou comigo assim, respira, respira. E aí na hora eu brinquei. Ah, isso não funciona não. Falei assim, brincando com ele. Aí a gente se olhou e começou a dar risada. E aí, tipo, passou, sabe? Então, mas eu acho que é prática. Eu acho que é vivência também, né? A gente vai tendo uma outra visão de mundo. A gente vai vendo que estressar não vai resolver. E ir por um caminho de agitação também não vai resolver nada. Então, deixa do jeito que tá. E vamos levando da forma como dá, sabe? Você fala assim, do jeito como se fosse muito simples ser assim, né? Mas eu acho que cada um tem a sua luz. E você é um ser iluminado, né, Afonso? Porque quem não fez aí numa viagem com ele pra Matutu, façam. Eu fiz duas vezes, porque foi uma melhor que a outra. E eu me lembro que na segunda você tava doente, né? Você não tava legal. E em nenhum momento você demonstrou isso, Afonso. Quando você me falou... E eu acho que até quando você falou no grupo, ninguém acreditou. E aí eu fico imaginando... Eu acho que eu não conseguiria. Porque eu acho... E você conseguiu disfarçar muito bem. Todo tempo você era super acolhedor, sorridente e querido, assim. Como é que isso... Mas sabe o que acontece? Eu tava com zika e eu tava muito mal. Mas eu tava muito mal. Tanto que eu cheguei de Matutu e eu fui direto pro hospital. E fiquei no hospital. Eu tava muito mal, muito mal. Só que o que a gente aprende até no caminho do Tantra, Patrícia, é que cada pessoa tem o seu Dharma. E Dharma é o que você nasceu pra fazer na vida. E quando você tá realizando o seu Dharma, você tá protegido. Então, assim... Ali, em Matutu, não é nem que eu tava escondendo que eu tava doente. Eu não sentia. Eu sentia... Eu passava mal, por exemplo, na hora que eu ia pro quarto, que eu deitava na minha cama e eu tava dividindo o quarto com a Cássia. E eu falava assim... Cássia, eu não tô legal. Tô sentindo alguma coisa. Eu não sei bem o que é. Tô muito cansado. Aí, na hora de acordar, o celular despertava e eu falava assim... Nem é celular, nem é sino, porque lá não funciona celular. Tocava aquele sino, eu tinha que levantar. E eu pensava assim... Nossa, minha cabeça tá doendo. Eu acho que eu tô com febre. Eu tomava um banho. Eu saía do quarto. Na hora que eu entro no estúdio de yoga... Igual hoje em dia, se eu tenho uma enxaqueca, alguma coisa assim... Eu começo numa aula de yoga, some. Terminou a aula de yoga, pode até voltar, sabe? Mas eu sinto muito isso, assim... Eu gosto tanto do que eu faço, eu posso estar cansado. Eu posso estar igual você me viu lá, doente. Algumas pessoas ainda falaram comigo... Você tá pálido. Eu falava... Não, tá tudo bem. Porque eu não tava sentindo mesmo. Eu não tava escondendo. É porque eu realmente não tava sentindo. Aí, depois que acabou o evento... Aí, eu caí de cama. Aí, eu fui pro hospital. Precisei ser cuidado. Receber quase comida na boca aqui dentro de casa. Porque foi muito pesado. Eu lembro que a gente fez um... A gente fez uma caminhada debaixo de um sol muito quente. Eu com febre. E eu fiz a caminhada tranquila. Atravessando aí no rio, com as pessoas, assim... E depois é que eu senti. Mas é isso que eu aprendi, assim... Quando é o Dharma... É igual aquele professor que chega na sala de aula numa faculdade... Talvez ele tá com um problema em casa. Ele chega na aula numa faculdade... Ele esquece dos problemas, sabe? Ele não fica conectado com aquilo. E depois, quando volta pra casa, talvez o problema é meu e eu volte. Mas é isso. Quando você tá no caminho, assim... Dificilmente você... No momento que você tá fazendo atividade, você vai se sentir mal. E pra falar em Matutu, a gente vai ter... Em setembro... Já tá marcada a data. A gente vai ter esse passeio em setembro. Setembro de 2021. A gente vai ter um retiro lá em Matutu. Mesma pousada. Vai ser bem legal. Um lugar muito especial. Que delícia. Eu quero ir. E aí, você falando de Dharma... Obrigada. E aí, você falando de Dharma, você ensina isso no seu programa de formação de yoga que você tá fazendo? Sim. Que você vai começar a fazer, né? Agora, em fevereiro? Sim. Na verdade, eu já tenho curso de formação de instrutor. Eu já dou o curso presencialmente. Há muitos anos eu dou aulas em cursos. E eu montei o meu curso. Então, eu tenho uma turma em formação em Minas Gerais. E tenho uma formação aqui em Armação dos Búzios. E agora, por causa da pandemia e por causa do YouTube, eu recebo muita mensagem de pessoas pedindo. Dá a formação online. Dá a formação online. Na pandemia, a gente viu que isso é possível. Então, agora, em fevereiro, começa o curso online. E aí, sim. A gente estuda toda a prática. A gente estuda a teoria. E, inclusive, essa parte do Dharma também. Eu não sei se você sabe, Patrícia, que eles falam nos Vedas. Fala sobre isso. Que se você tá seguindo o seu Dharma, você tá realmente protegido. Agora, se você tá no seu Adharma, as coisas começam a dar errado pra você. E aí, é o momento que, às vezes, você fica doente, sabe? É pra meio que chamar a atenção. Assim, olha, o caminho não tá correto. É uma meta mesmo. É um alerta. É um alerta. Então, a gente vai estudando isso. E no curso de formação, sim. E a gente fala sobre isso. A gente estuda sobre isso. Que legal. Espero poder estar com você nessa formação online, né? Que vai ser maravilhoso. Vai ser um prazer. Mais um presente, né? Tá próximo de você. E me fala um pouquinho da Casa Chante. Tem alguma novidade vindo por aí? Além de todas. Tem um monte de novidade. É. Tem um monte de novidade, ó. A gente terminou de gravar a série Rata Vinyasa, que os alunos gostaram muito. O pessoal adora suar na prática de yoga, né? E agora, eu sempre escuto o que os alunos estão pedindo. Então, agora, eles pediram pra eu entrar com uma série de meditação. Essa série é exclusiva pro Casa Chante. Mas a gente tá entrando também, agora, com o Boa Noite com Yoga. E o Despertando com Yoga, segunda temporada. É gratuito no YouTube. Então, começa na sexta-feira agora, dia 6. Dia 6? Não sei de cabeça. Começa sexta-feira. Eu não sei as datas de cabeça. É 6 da manhã. Isso. Mas não é sexta agora. É na outra sexta. Tá. Daqui praticamente uma semana. Aí, 6 da manhã, durante uma semana, a gente vai ter as aulas de yoga gratuitas no YouTube. Porque eu tava até lendo um poema do Rumi agora, que ele fala assim... A cada nascer do sol, oram juntos muçulmanos, hindus, cristãos. Esse momento que o sol nasce, é um momento de muita energia. Porque a gente tem pessoas no mundo inteiro fazendo orações. Então, eu vou estar oferecendo essas aulas gratuitas, 6 horas da manhã. Durante uma semana. De sexta até a outra sexta. Quando terminar, começa o Boa Noite com Yoga. Que é antes de dormir, umas aulas suaves, com pranayama, alongamento, automassagem. Tudo gratuito pelo YouTube. Show. Que gostoso. Mais conteúdo gratuito, né? Mais conteúdo gratuito. Você oferece bastante coisa, né? E como é que é isso? Porque aí você também tem o seu canal... A Casa Xanti que é paga, né? Mensalmente. Isso. E a Casa Xanti... O que a gente da Casa Xanti quer fazer, assim? O que é a minha proposta, da Laura, do Frank, que é a principal equipe que está ali na Casa Xanti. Hoje a Casa Xanti não é minha. A Casa Xanti é da Laura, né? É do Frank. É das pessoas que estão lá participando. Porque a gente ouve o que as pessoas querem. Primeira coisa que a gente colocou. Bom, quem segue o Afonso ou segue a Casa Xanti, a gente quer que sejam as pessoas mais saudáveis. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E nutricionalmente. Com a Ayurveda também, eu estou até fazendo agora a graduação em nutrição, para poder adicionar alimentação, uma alimentação saudável, orientar as pessoas. Então, assim, a gente dá conteúdo gratuito. A gente quer que as pessoas façam yoga e meditem. Se essas pessoas quiserem contribuir com o nosso trabalho, elas podem me contratar como um instrutor. E aí a gente colocou um preço que a gente achou muito justo, que é R$ 47,00 mensais. E aí tem aula ao vivo comigo toda semana. Tem todas as séries, todo o conteúdo. E ainda tem esse conteúdo gratuito no YouTube. E uma coisa que a gente aprendeu muito é que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. As pessoas vão vendo a importância do yoga e da meditação. E elas acabam vindo para o Casa Xanti para ficar mais perto. Eu nunca esperava, Patrícia, que fosse bombar da forma como bombou. E antes eu dava o meu WhatsApp, por exemplo, no YouTube. Gente, tem dúvida? Manda para mim. Chegou no nível que eu não consigo mais. Por exemplo, você me manda mensagem, eu não vejo. Eu não vejo mais. Eu não consigo mais responder. E eu comecei até a me sentir culpado. Falar, gente, o pessoal vai achar que eu não respondo. Mas é porque, assim, teve um final de semana que a gente contabilizou 19 mil mensagens. Num sábado e num domingo. Então é humanamente impossível responder. Então o que eu fiz? Bom, é aluno do Casa Xanti. São pessoas que pagam. Então são pessoas que eu dou uma atenção. Agora mesmo eu estava respondendo os e-mails. Respondendo as dúvidas das pessoas. Lá no YouTube vai ter conteúdo de graça. Enquanto a gente puder oferecer, sabe? Mas aí quem quer contribuir com o trabalho. É 47 reais mensais. Eu brinco, é menos do que uma pizza. A pizza ainda vai te engordar. O yoga vai te ajudar a ser mais saudável. E é assim que a gente oferece. A gente dá conteúdo. A gente dá conteúdo gratuito. Quem pode contribuir, vende. Estou falando que eu não respondo, mas a Laura está comentando aqui. Ela responde. A Laura responde tudo para a gente. Ela é maravilhosa, né? Parabéns por essa parceria. Eu já conheci a Laura também lá do Praia de Caravelas. Do Búzio de Espiritualidade. Ela é incrível. E quando eu fiquei sabendo que vocês estão aí fazendo tudo isso juntos. Eu fiquei ainda mais feliz. Parabéns. Eu acho que foi um casamento que deu muito certo. Casamento no profissional, viu gente? Que cada um tem o seu parceiro. Ô Patrícia, deixa eu te contar uma coisa. Eu conheci a Laura na minha segunda noite em Búzios. Eu vim para a Búzios meio passear, né? Claro, tentar alguma coisa. E aí eu conheci uma moça chamada Adriana. E ela falou comigo assim, vamos meditar? E eu, vamos meditar em grupo? Não, estou de férias. Ela falou, vamos. E aí ela me levou em Caravelas e me apresentou para a Laura. E aí a Laura, logo depois de pouco tempo, eu já fiz a proposta dela. Ela vim para o Casa Chante e acabou ficando assim. E ela hoje é responsável pelo crescimento do Casa Chante. Porque a minha cabeça é muito vata. Eu sou voado pra caramba, né? E aí ela me ajuda a terrar, montar as coisas mais direitinho. E dependendo de mim, eu vou embora. Não, mas tem uma coisa assim. É tanta coisa para te perguntar. Porque você... Ai, gente. Ele é demais, né? Olha aqui, você está conseguindo acompanhar todas as mensagens? É muito elogio. Aproveita aí, Afonso. Eu vejo algumas coisas assim. O pessoal te admira demais. E aí uma das coisas que eu queria muito te perguntar. Esse é o seu sucesso. A gente precisa ter um anjinho da guarda. Talvez assim como a Laura. Ou o teu guru. O que é preciso para ter esse sucesso? Como que você chegou aí? Disciplina? Rotina? O que foi mais importante? Conta pra gente. Dá essa dica aí. Pra quem está começando agora. A gente sabe que durante essa pandemia houve não só... Você falou do Dharma, né? E quem não está no seu Dharma entra nesse sofrimento. De que maneira você pode ajudar a gente com a tua experiência de vida? Patrícia, eu acredito que é a questão, primeiro, de confiança. Você ter uma confiança de que as coisas vão dar certo. Você saber que Deus está com você. Ontem até fiz uma postagem sobre isso, né? Quando você deixa Deus te moldar, as digitais dele ficam em você. E aí você sabe que ele está sempre com você. E aí quem não acredita em Deus é vida. É a consciência cósmica. A questão é confiar e ter disciplina, sabe? É fazer a minha parte. Eu vou lá, planto a sementinha, cuido da sementinha. Se for pra ela crescer, vai crescer. Se não for pra crescer, tudo bem. A gente parte pra outra. Mas assim, disciplina e... Como se fosse uma certa insistência. Eu não vejo outro caminho. Depois que eu vim pra busca, eu entendi realmente o que o Renato Russo canta como disciplina é liberdade, né? Porque às vezes a gente pensa que disciplina é algo, tipo, como se fosse algo militar que você tem que seguir, algo disciplina. E não é. Disciplina é você se organizar pra determinada coisa e seguir aquilo mesmo sem ter, mesmo sem a gente saber que a gente não tem controle de nada. Teve uma vez, Patrícia, você me conheceu, eu já tava aqui, mas quando eu morava em Minas eu tinha um estúdio de yoga, era muito cheio. Eu tinha muita gente que praticava yoga comigo e eu resolvi mesmo largar pra ter um outro estilo de vida e vir pra cá. E quando eu cheguei aqui em Búzio, eu morava numa casa tão pequenininha, essa casa não tinha janela, não tinha... Tinha uma porta, não tinha uma janela dentro do meu quarto. Meio dia eu tinha que acender a luz, eu amo o sol. Então, tipo... Mas eu pensei, bom, é um período que eu vou passar. Isso vai passar. É um período. Eu morava longe do centro, pegava minha bicicleta, vinha pedalando. Eu não esqueço um dia que eu acordei, tomei um banho, vim pro estúdio que eu era parceiro da Adriana, limpei tudo, perfumei o estúdio com incenso, liguei o mantra e fiquei esperando os meus alunos. Não apareceu ninguém pra minha aula. Eu falava assim, nossa, lá em Minas era concorrido os horários, não tem ninguém. E aí nesse dia eu pensei assim, ah, não vai dar. Eu não vou ter dinheiro pra me manter aqui. Não vai dar. Eu vou ter que ir embora. E aí eu peguei a minha bicicleta. Sabe o que aconteceu? Eu me preparei pra dar aula. Não tinha ninguém pra fazer minha aula. Aí eu peguei a minha bicicleta e fui embora pedalando. E eu tinha feito o download de uma palestra da Monja Coen. E a Monja Coen, nessa palestra, ela falou sobre essa questão da disciplina, do foco. E ela falava assim, a mesma coisa que alguém quer tentar fazer fogo com dois gravetinhos. E começa a esfregar. E na hora que tá aquecendo, não tem fogo ainda, mas tá aquecendo. Se a pessoa falar assim, ah, eu vou descansar um pouquinho, ela perdeu todo aquele trabalho. E aí eu pensei, gente, eu já tô na cidade que eu quero estar. Já tem um estúdio onde eu posso dar aula. Não tem ninguém ainda. Sabe o que eu vou fazer? Vou insistir. E aí insisti, encontrei um trabalho numa loja. Foi ótimo pro meu ego, porque aí eu tenho graduação, tem pós-graduação, tem curso não sei o que, já trabalhei em CPI, já não sei o que. E de repente tá varrendo o chão, sabe? Mas eu pensava assim, não desmerecendo de forma alguma esse trabalho. Ao contrário, foi ele que me deu a base pra eu me manter aqui. Mas assim, é claro que eu queria trabalhar com o que eu estudei para ser, né? Só que naquele momento eu precisei limpar chão, varrer chão, vender coisas, aturar turista, tipo, que tá super cansado e tal. Mas assim, é disciplina. E eu pensava, não, ok, eu vou continuar indo pra sala, eu vou abrir a porta. Se não tiver ninguém, eu faço a minha prática, fecho a porta de novo e vou pra casa. E nessa disciplina, as pessoas começaram a vir. E elas começaram a perceber, assim, por exemplo, o pessoal me ligava e falava assim, Afonso, tem aula hoje? Eu falava, claro, mas hoje tá chovendo. Aí eu brincava, mas dentro do estúdio não chove. Ah, mas aqui em Búzios, quando chove não tem aula. Eu falava, não, mas comigo tem. E aí as pessoas viram que eu levava a sério o trabalho e começaram a vir. E aí o estúdio lotou. Aí eu pude sair da loja. E aí pude dedicar ao meu Dharma. Você tá falando aqui, a minha alma tá sorrindo, assim, de felicidade, de ver quanta coisa rica você tá trazendo pra gente. Olha isso. A gente falou de humildade e você trouxe um exemplo, né? Que foi o seu ego num momento de necessidade, que você se viu ali precisando de um emprego e acabou, eu tenho isso, sou aquilo, aquilo, outro, e acabou valendo o chão. E tá tudo bem, né? Porque é uma... Eu estou, eu não sou. E você sempre soube quem você era. Então por isso que você não perdeu o teu foco, né? Você sabia onde você queria chegar. E aí depois você pega e fala da persistência, né? De não desistir. Então, nossa, e aí de sair de Minas, onde você tem toda uma estrutura, uma segurança e a coragem de enfrentar o desconhecido, de enfrentar o novo, de não conhecer ninguém, chegar numa cidade totalmente, né? Quem é você? E começar do zero. E você começou do zero, né? E olha quem é você hoje, né? E falar de quem é você hoje, eu tô falando de outra vitória, outra conquista muito especial que eu acredito que foi muito legal pra você, que foi dar aula pra Luana Piovani e pra Grace Massafera, né? Aí a Ingrid Guimarães, que eu não posso esquecer dela, que eu adoro, eu adoro isso. A Ingrid Guimarães, olha isso. Que demais, Afonso. É, é algo que, igual eu te falei lá da Sapucaí, do Carnaval, essas coisas, eu estava um dia na praia, meu telefone toca. Eu, oi, aqui é a Luana, e eu não imaginava a Luana Piovani, né? A Luana, eu já ouvi falar muito bem do seu trabalho, eu queria que você fosse meu professor de yoga, porque eu quero ficar igual a Grace Massafera, aquela coisa toda, sabe? E aí comecei a dar aula pra ela, e daí veio a Ingrid Guimarães. Hoje eu tenho até uma relação muito próxima com a Ingrid, no sentido que ela vem pra Búzios. Por exemplo, a gente fez uma campanha pra APAI, e a Ingrid me ajudou, sabe? Fazendo vídeos, pedindo pras pessoas participarem da live, e daí veio a Grazi, né? E uma vai puxando a outra, assim. Mas, é, eu falo isso, assim, elas têm um grau de importância muito grande, porque elas dão visibilidade pro trabalho, né? Mas é a mesma aula que eu faço pra elas, é que eu faço pro YouTube, é que eu faço pra todo mundo, sabe? É a mesma importância pra todos. A diferença é que elas dão uma visibilidade pra prática de yoga, né? Uma visibilidade muito grande, que as pessoas acabam vendo e querem praticar também, né? Mas é algo que eu não imaginava também, não. Mas que bom, né? Imagino que o seu ego, você se permitiu, né? Dar uma infladinha, ficar feliz. É aquela coisa, tipo, como hoje o meu trabalho principal é online, eu sempre converso com a Ingrid, eu falo, Ingrid, quando você posta alguma coisa pra mim, eu vendo, então, tipo, eu ganho, eu tenho um retorno disso. Então, isso eu faço, mas eu, por exemplo, eu sempre mantive, assim, eu não peço pra tirar foto, eu não tiro foto delas, e aí, se elas querem, aí, tudo bem, marca e tira. Mas eu tento não fazer isso, sabe? Assim, e acho que tá aí, daí vai ganhando a confiança das pessoas também, né? Perfeito. Tem mais gente vindo por aí, em breve vocês vão ver uma pessoa muito conhecida, que tá em contato comigo, querendo fazer as minhas aulas, uma pessoa divertidíssima, vocês vão gostar. Você não vai dar um spoiler? Só vai deixar a gente mais curioso? Eu não posso, mas vocês vão ver bem em breve, bem em breve, uma pessoa fantástica, assim, e uma pessoa de garra, sabe? Aquela pessoa, assim, que venceu pelo merecimento mesmo, assim, em breve, vocês vão ver. Legal, vou ficar de olho. Mas tem uma coisa que eu queria te perguntar, que foi, se eu não tiver um guru, como você teve, porque é outra imagem que eu tenho muito forte de você, em Matutu, com o seu mestre, né? Com o seu guru sentado no lago, conversando, batendo um papo, né? Mestre e discípulo, por exemplo, né? Aquilo, pra mim, foi muito forte. E aí eu fiquei me perguntando, e se eu não tiver a sorte que ele teve, ou se eu não tiver um guru como ele teve, o que que eu faço? Então, na verdade, ele é o Dada, né? É um monge, e eu tenho, porque assim, a palavra guru, na Índia, significa professor mesmo, né? Guru é aquela pessoa que tira, que leva luz pra pessoa. E eu falo que o Dada, ele realmente me trouxe essa luz, porque eu não conhecia nada. Patrícia, pra você ter noção, eu tinha tanto problema com meu corpo, antes da prática de yoga, que eu não usava camiseta. Eu estava num processo de me cobrir, eu só usava blusa comprida, na época eu fazia faculdade, então eu adorava que eu tinha que usar jaleco, então eu meio que me escondia debaixo do jaleco, bermuda, eu não colocava de forma alguma. E o Dada, o indiano ali, né, tipo, dando aula pra mim, ele começou a perceber isso. E ele começou a falar assim, eu usava meia, eu não mostrava o meu pé, né? Hoje, imagina, mora em buzes assim, né? E o Dada, ele chegava perto de mim, assim, com toda simplicidade, né? E falava comigo assim, eu não vejo o seu pé, por que você não veste camisa? E aí eu, tipo assim, não mexe comigo, porque eu tô bem assim, me deixa escondidinho aqui. E ele me estimulou, através da prática de yoga, de acolher no meu corpo, de aceitar no meu corpo, de mudar a minha alimentação. Ele foi uma pessoa muito importante, porque quando eu comecei a estudar yoga, eu comia carne. Eu lembro que um dia eu tava com muita fome, eu escondia um pedaço de carne debaixo do arroz, na hora do almoço, e ele sentou do meu lado. Eu falei, bom, agora eu não como nem o arroz, nem a carne, vou continuar com fome, né? E aí ele falou comigo assim, Afonso, não faça as coisas, porque eu estou falando pra você fazer. Não faça quando você não quiser fazer, mas se você sente vontade, faça. Não faz escondido. Tipo, seja verdadeiro com você mesmo. Então ele me deu muitos ensinamentos pra minha vida. É uma pessoa queridíssima, assim, queridíssima, queridíssima. Mas eu tenho contato com ele, e ele tem um guru. Então, tipo, eu sou admirador do guru dele, porque o guru dele, que é o Anandamurti, tem até muitos livros dele aqui, e eu sigo também, sou iniciado, né, dentro da linha do Tanto Através deles. Mas eu tenho, por exemplo, o Osho também como um guru, e eu nunca encontrei com o Osho. Então a questão é de você se conectar com um mestre, que não necessariamente precisa estar no corpo físico, sabe? Então eu estudo os livros do Osho, eu pratico as meditações, eu sigo os ensinamentos, e isso pra me defendo, quando os outros falam, né, porque tem gente que o Osho é muito polêmico, tem gente que, ah, eu não gosto, e eu vou ali ouvir a pessoa. Mas, eu acho que aí você não precisa ter a pessoa presente, assim, fisicamente. Claro, se você tiver sorte, isso vai ser maravilhoso, mas se não tiver, tá tudo certo, sabe? Tá tudo bom. É porque às vezes, Patrícia, a gente quer que a pessoa dê uma resposta, né? Agora eu tenho dados, eu chego lá, olha, tá acontecendo isso na minha vida, espiritualmente, o que eu deveria fazer? Sabe uma pergunta, por exemplo, assim, eu posso matar Pernilongo? Eu tava contando hoje, porque não pode matar nenhum tipo de vida. Mas e um Pernilongo? Então, eu tenho quem consultar, eu ligo pra ele, mas o Pernilongo, eu posso matar, sabe? Tipo, coisinhas bobas, assim, que pra um guru que tá ali um pouquinho distante, que tá no mundo espiritual já, que não tá no corpo, você quer perguntar, aí você não tem, né? Mas aí você medita, você se conecta, você começa a ler os livros e você vai encontrando as respostas. Às vezes, por exemplo, vem coisas da Casa Xante, a Laura fala assim, ah, cria um nome pra não sei o que, ou vamos pensar uma série, eu falo assim, calma, Laura, aí eu venho aqui, pego qualquer livro do Osho, mentalizo, abro, sai ali, sabe? A resposta eu venho. Então, a resposta, então essa questão da confiança, de você ter confiança, e você se entregar mesmo a esse processo, sabe? E no Tantra, você tem que ter um guru, você tem que ter alguém que te guia. E não é pra você fazer o que a pessoa faz, mas é alguém, por exemplo, que vai entrar, uma comparação que eu vi que eu gostei muito, que é assim, é igual um banho de mar, uma pessoa chega no mar e ela nunca entrou numa praia que tem onda. Ela vai ter medo de entrar sozinha, mas se você entrar de mãos dadas com alguém que já entrou, fica mais fácil que essa pessoa te ensina. Então, se você tem um mestre, se você tem um guru, você dá as mãos pra entrar no oceano cósmico. Então, você dá a mão pra alguém que já entrou. E é isso que eu sinto, assim, o Osho, o Dada, o Baba, são pessoas que podem me dar a mão pra me ajudar nesse caminho. E eu vou tentando puxar o pessoal, vem, vem que eu já entrei uma vez. Então, tipo, eu não tô nesse oceano o tempo todo, mas eu posso te ajudar nesse sentido, assim. E, então, você tendo a pessoa, ó, ótimo. Se não tem, é conexão aqui. Através do coração, né, Afonso? É essa conexão que a gente faz, né? Não tem outra, né? Esse é o caminho. Eu tô aqui sentado do lado do meu altar. O meu altar é um local, assim, que todos os dias eu sento na frente dele. Tem dia que eu tô na correria, por exemplo, tem dia que a Laura me coloca a trabalhar muito cedo no Casa Chante, sabe? Então, é muito corrido. Aí, eu acordo, tipo, eu já tenho todo o meu ritualzinho de manhã, mas sentar na frente do meu altar é um ritual. Nem que seja pra falar, assim, muito obrigado, ou on chant, que hoje seja um dia de paz, mas alguma coisa tem que ter. E muitas vezes eu choro aqui na frente do meu altar por essa conexão, assim, com o coração. Não é com a pessoa, é com essa energia mesmo, sabe? Então, o mestre, ele não necessariamente, ele tem que estar aqui, tipo, de corpo, mas tem que ter essa ligação, né? Ah lá, você é iluminado. Ô, Afonso, você deixou o pessoal tudo preocupado com o pernilongo aí. Agora eles estão preocupados, eles podem matar o pernilongo, não mata o pernilongo. O que a gente faz com o pernilongo? Então, desde que contaram. Eu aprendi que a gente tem que conversar com eles, falar, ai, vai embora, né? Vai pra sua casinha, deixa eu aqui, esse aqui é o meu lugar, vai pro seu lugar. Então, eu tive uma experiência muito legal com os formineiros, né? No Chico Xavier. O Chico Xavier contou que eles plantaram uma horta e as formigas invadiram a horta dele. E aí o filho dele falou com ele assim, pai, as formigas estão comendo a horta, a gente vai jogar veneno, vai matar tudo. E o Chico falou, não, calma, eu vou lá. E aí o Chico foi lá e conversou, olha, não dá pra gente conviver nesse espaço, é melhor vocês irem embora, porque senão a gente vai ter que matar vocês e tal. E aí no outro dia o filho dele falou, pai, elas foram embora, sobraram três. Ele falou, não, essas três pode matar, porque elas são aquelas que vão fazer paralisação, elas não vão ouvir ninguém, essas pode matar. mas o Oxo tem uma brincadeira que ele tem uma brincadeira que ele fala que Pernilongo são pessoas que não conseguiram meditar em outra vida. então eles vêm atrapalhar a vida de quem está tentando meditar agora. Então você fala assim, você está livre. E aí você mata. Porque o Pernilongo vai trazer doença pra gente, né? Então o Pernilongo não teria problema nesse sentido. mas eu converso também, sabe? Eu falo, eu converso também com eles, mas nem sempre funciona. Então eu tenho a tela que me protege ali de baixo, mas eu não quero passar aquele veneno no meu corpo, né? Então tipo, mas Pernilongo eu mato, e aí eu falo, você está livre, você pode viver outra vida agora. Mas os outros animais não. Os outros animais eu não mato. Nem barata. Eu não mato. Nossa, então eu vou precisar praticar muito. Eu não posso ver uma barata. Eu jogo ela pra fora de casa. Você tem uma que gosta de mim, mas não rola. Olha que lindo, né? Outra coisa que você trouxe aqui, que te vendo falar assim, você vive a sua verdade, né, Afonso? Que quando eu olho pro Instagram e vejo todas aquelas postagens que você faz e tudo, é tão você aquilo, tudo que você está vivendo, né? Esse amor que nasceu entre você e Búzios e o mar e a ioga e a sua vida, a meditação, enfim. Aí é o seu lugar? Você encontrou o seu lugar? Então, eu já fiz a minha numerologia, né? E na minha numerologia, fala que em outras vidas eu morei em vários lugares. Eu morava num lugar, fazia coisas naquela comunidade e mudava. Deixava a saudade ali, mudava, deixava a saudade, mudava. E aí, eles falam que nessa vida, eu tenho até os 45 anos pra decidir onde eu vou viver. Porque, por enquanto, é como se eu estivesse repetindo o que eu fiz em vidas passadas. Então, eu ainda tenho a possibilidade. Moro, mudo de lugar. Mas eu sempre falo isso, Patrícia. Bom, a minha história com a espiritualidade verdadeiramente começou aqui em Búzios, né? Porque antes eu era, tipo assim, ah, eu sou católico, já morei em seminário, por exemplo, já fui seminarista. Mas eu não vivenciava a espiritualidade, assim. A minha espiritualidade começou aqui em Búzios de verdade. Então, assim, é... Eu só saio de Búzios se não tiver jeito. Mas se for da minha escolha... Sabe quando reza o Pai Nosso e fala assim, seja feita a vossa vontade? Eu falo assim, mas se for a minha, eu quero ficar aqui. Eu quero te falar qual é a minha. Pode fazer a sua, mas assim, a minha, eu quero ficar em Búzios. Se depender de mim, eu fico aqui, porque eu amo essa cidade e essa ligação espiritual que eu tive aqui. Por exemplo, a primeira imagenzinha de Ganesha e Shiva que eu vi de verdade foi aqui. Eu não... Eu não... Eu ganhei o adesivo aqui de uma imagem de Shiva e de Ganesha. Era algo que eu não conhecia, sabe? Eu ganhei de presente aqui nessa loja que depois me acolheu quando eu tava precisando de dinheiro pra trabalhar. O cara me colocou trabalhar lá na loja. Eu fui lá e falei com ele, há muitos anos atrás eu vim aqui, você me apresentou pra yoga, me apresentou pra meditação, essas coisas. Hoje eu sou um instrutor de yoga, eu tô na cidade, eu não tenho aluno, eu preciso de um trabalho pra me manter. Por favor. Ele falou, ah, mas já é verão, eu já tenho meus funcionários, eu falei, me deixa aqui. Um final de semana, me deixa trabalhar dois dias, um final de semana. As pessoas entravam na loja e iam embora. E a maioria das pessoas não conheciam a loja de produtos indianos. E eu falava com a pessoa, mas você não vai levar nenhum incenso de almíscara, o cheiro do amor, dois reais? Isso não é possível. E a pessoa comprava. E aí, o dono da loja falou, mas você é um bom vendedor. Eu falei, é, mas a minha história com a espiritualidade, eu quero me manter em Búzios, eu quero trabalhar na sua loja durante um período. Então, assim, eu ficaria aqui. Até os 45, eu posso escolher. Então, se eu puder escolher, eu escolho aqui. Ah, mas a gente também nunca sabe. Tipo, já recebi propostas pra ir pra outros lugares, pro Rio, eu recebo propostas direto pra ir morar no Rio e ganhar dinheiro no Rio, coordenar coisas no Rio. Mas eu não tenho essa necessidade de ter o dinheiro pra morar no Rio, sabe? Eu prefiro ficar aqui quietinho na minha vida mais tranquilinha, assim, vou até, tomo banho de mar, dou minha aulinha de yoga. Mas aí vem, né? Às vezes vem amores, vem família, vem condições, a gente nunca sabe. Eu tô bem. Se for pra escolher, eu fico aqui. Mas, se a consciência cósmica me levar pra outro lugar, tá tudo certo. Você vai ter que me falar a sua idade agora, que eu preciso saber quanto tempo mais eu tenho pra ir e te ver. Então, eu tô com 38. falta pouco pra mudar de lugar. Falta muito, eu tô com 38, mas eu tenho que fazer essa escolha antes dos 45, segundo a minha numerologia. Inclusive, eu ensino a fazer esse cálculo lá no meu canal do YouTube, como é que você calcula a liberação do seu carmo. Então, o meu é até os 45. Mas o ideal é que eu faça essa escolha antes. Então, tipo, eu estou falando pro universo. Sabe aquela coisa assim? Deus, o seu filho tá pronto. Tipo, é aqui que eu quero, sabe? Manda passagem, passaporte, né? Tem que ser forte no Brasil ou pode ser em qualquer lugar? Eu adoraria continuar em Búzios. Eu me sinto em casa aqui, sabe? Então, se puder, eu fico aqui. Essa coisa de brincar se o seu filho tá pronto, são coisas que nem eu evito compartilhar, assim, coisas que eu acho que tem hora que fica um pouco, às vezes, pode ficar até pedante e tal. Mas, assim, eu sou muito grato com essa questão de tudo que a Casa Chantil retorna pra mim, nível de energias legais que eu recebo, de coisas boas que eu recebo. Financeiramente, também, esse trabalho online. Por exemplo, quando eu saí de Minas, eu abri mão do meu carro. Era algo que eu não queria abrir mão. E agora, há duas semanas atrás, eu voltei a ter um carro. Então, é algo assim, que a gente vai reconquistando as coisas, sabe? E aí, eu falo pra Deus, quanto mais intimidade a gente tem com Deus, com qualquer pessoa, quanto mais intimidade, mais leve fica o relacionamento. Então, assim, eu tento ter muita intimidade com Deus. Então, eu viro pra Deus e falo assim, Deus, o seu filho tá pronto, pode mandar um carro que eu estou pronto para recebê-lo, sabe? E aí, as coisas vão acontecendo. E aí, veio o carro. E aí, isso acontece também, com essas escolhas, assim, de búzios, né? Eu lembro que eu brincava com Deus, assim, o seu filho tá pronto pra morar na praia, me deixa aqui, me deixa ficar aqui, sabe? E aí, as coisas vão acontecendo, assim, com essa naturalidade, sabe? Até, você tá falando de ensinamento, tem uma história muito legal que faz parte do livro O Barco Vazio, do Oxo, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala da importância da gente ter essa intimidade. Ele fala, por exemplo, você tá andando no mercado, o mercado tá cheio de gente. Aí você pisa no pé de uma pessoa que você não tem intimidade, você nem conhece. Aí você se justifica, você fala, nossa, desculpa, foi uma culpa no mercado. O mercado tá muito cheio, eu acabei pisando no seu pé, foi sem querer. Beleza. Aí você tá em casa, você tá assistindo TV com o seu irmão, você levanta pra ir no banheiro, você pisa no pé do seu irmão. Uma pessoa que você já tem mais intimidade. Aí você vira pro seu irmão e fala assim, nossa, desculpa, eu não vi seu pé. Desculpa. Mas você não coloca a culpa no outro, você pisou sem querer. Aí você tá passando na cozinha, meu pai. Você não machuca o seu pai, você se machuca. Porque você tem tanta intimidade com ele que a dor dele vira uma dor sua. Então o meu guru fala isso, você tem que ter essa intimidade com Deus pra que se Deus tiver, a gente sabe que ele não tem dor, mas se ele tem alguma dor, essa dor é sua. Sabe? Tipo assim, porque tudo que você passar também vai ser dele. Então eu converso com Deus desse jeito, pô, colabora comigo, me dá uma ajuda aí, eu tô precisando disso. E aí eu falo, seu filho tá pronto, manda pra mim o melhor microfone pra eu gravar pro YouTube. E aí as coisas vão pro mundo, sabe? É desenvolver essa intimidade, sabe? É, como que é, tem esse provérbio, né? Pede e receberás. Exatamente. E na Índia tem também essa coisa, cuidado com seus desejos. Porque Deus quer que você realize todos. Então tome cuidado com o que você deseja. Outra coisa, quando eu trabalhava com terapia ocupacional, me formei em graduação, nem fazia yoga ainda, né? Vestia aquela roupinha branca, maletinha, fui trabalhar em clínica, consultório, cabelinho de gel, penteadinho pra trás, né? O sonho do capitalismo, assim. E eu mandei fazer meu carimbo, né? O carimbo de terapia ocupacional e o conselho obriga a escrever. Doutor, né, Afonso, tinha que ter isso, era obrigatório. E eu indo lá trabalhar. Eu era louco pra preencher relatório e carimbar. Eu era doido pra trabalhar carimbando. Sabe aquela coisa de... E aí, eu falava assim, ah, eu queria trabalhar carimbando, queria trabalhar carimbando. E assim, Deus tá atento ao que a gente deseja, né? Aí a clínica fechou um convênio com o SUS. Aí vinha, final de semana, eu tinha blocos, assim, de relatório pra fazer e carimbar. E aí eu falei com o Dado, assim, Dado, eu já tava fazendo yoga, eu não aguento mais carimbar, eu não aguento, eu não quero trabalhar com isso. E aí ele falou assim, mas você não pediu pra Deus? Que bom que Deus te deu essa vida pra você carimbar, pra você saber que você não quer isso. Senão você ia ter que renascer só pra carimbar, porque Deus quer que você... Tudo que você deseja, realiza. E talvez você vai ter que viver outra vida só pra carimbar. Então, toma cuidado com o que você deseja, toma cuidado com o que você pede, porque vai acontecer. Então, vai com calma. Então eu tomo esses cuidadosinhos, assim, também. Quantos ensinamentos, Afonso! Nossa, lindo! Olha que lindo! Muito orgulho de você! Você é um exemplo! Sou nada! Tô cheio de coisa pra resolver na minha vida que você não tem noção. Pergunta pra Laura, que trabalha comigo, que você vai saber. Para de ser o meu, e assume que você é tudo de bom. Mas é isso, Patrícia, quando a gente olha pro nosso lado sombra, que todo mundo tem com um pouco... Eu faço análise, por exemplo. Eu faço terapia. Eu me conecto, agora é online, eu me conecto com a minha terapeuta pra falar das minhas sombras, das minhas dores, sabe? E mesmo tendo ali aquele contato com Deus, mesmo tendo essa questão dessa intimidade que eu tento desenvolver com Deus, dessa naturalidade pra estar falando, por exemplo, uma coisa, eu estou extremamente tímido. Extremamente tímido. Eu ligo câmera, eu faço live. Mas, por exemplo, vou namorar com alguém. Eu não consigo falar olhando os olhos da pessoa de tanta timidez que eu tenho, sabe? Então, são coisas que eu vou trabalhando na análise que são as minhas sombras mesmo, as minhas sombras mesmo. E aí, o Tantra, ele fala isso. O Tantra fala, nós somos as duas energias. E vai nascer o que você rega. Então, tipo, aquele anjinho mora em mim, mas aquele diabinho também mora. E aí, o que eu cultuar é o que vai ser pras outras pessoas, né? Olha, essa do tímido, eu ainda vou ter que trabalhar muito pra aceitar, viu? Porque não dá pra imaginar você sendo tímido, fazendo vídeo, fazendo tudo o que você faz, todos esses conteúdos. E, enfim. Parabéns pelo seu trabalho. Eu já tô com dor no coração porque tá terminando. Falta muito pouquinho. Eu quero mais. É bom demais conversar com você, Afonso. Afonso. Nossa, como a gente já tá aqui. Eu também adoro conversar com você. E, aliás, tem que mandar, né? Um abraço pro seu marido, pra sua filhinha. Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Ai, obrigada. Nossa, o meu marido, você sabe, né? Ele te adora, né? Ele é super... Ele não faz yoga com ninguém porque ele tem muito esse problema. Você fez um vídeo, né? Dos caras que vão pra academia, todo fortão, abondadão, e aí eles foram fazer yoga e não conseguiram, né? Por causa dessa dificuldade aqui. Enfim. E o meu marido tem essa dificuldade, mas com você fluiu. E, até hoje, quando eu falei que você ia estar aqui comigo, ele falou, nossa, manda um super abraço pra ele porque ele é o cara. Então, ó... Deixa eu te falar uma coisa muito rápido. Gente, se vocês quiserem ir pra Matutu, ele falou que vai ser, até eu falei, setembro, né? Mas tá longe. Mas corre lá e reserva o seu lugar porque o pessoal de Minas, viu? Toma conta. É super longe. Quando a gente... Não é perto, Matutu. Mas o pessoal vem, né? E aí, então, ó... Quando a gente fala, por exemplo, Matutu, porque Matutu, eu já fiz vários passeios pra lá. Quando eu falo, geralmente a gente fecha com a Karina e quando a gente fala... Aí eu falo, gente, eu tô anunciando agora e é vaga limitada. Passa 30 minutos, acabaram as vagas. E o povo fica puxando os cabelos da cabeça. Eu falo, mas não tem. Lá é reservado. Não dá pra colocar muita gente lá. Que é igual o que tá acontecendo aqui agora. Tipo, a gente tá anunciando o Dia Internacional do Yoga que a gente tá fazendo a comemoração aqui em Busi. Banho de mar, passeio de barco, aula de yoga, dança circular na praia, essas coisas todas. E eu tô falando, pessoal, não deixa pra última hora. É ano que vem, tá longe, mas vai acabar. E vai acabar, porque as pessoas já estão comprando o pacote. Depois não tem como não. Porque muita gente fala assim, ah, eu vendo coisa restrita. E é restrito de verdade, tipo. Porque tem um número de pessoas que cabe. Passou desse número, não cabe. O tempo vai acabar. Eu amei falar com você, só que eu quero fazer um trocadilho muito rápido com você. Que é perguntas e respostas, tá bom? Bora! Então vamos. O que vier primeiro, hein, do coração? Uma saudade, uma lembrança. Minha família, que fica longe. Um lugar. Búzios. Um amor. Minha infância. Uma prece e uma oração. O Gayatri Mantra. E o silêncio. Um sonho. Meu Deus. Voltar pra Índia com mais tranquilidade. Então você já esteve lá. Olha só, olha. Olha, queria até te perguntar. Um livro. Olha o seu livro que eu tô lendo agora. O Homem que Amava as Gaivotas. Nossa! Esse é antigo, hein? Maravilhoso. Vale a pena ler de novo, então. Maravilhoso. Ótimo. Maravilhoso. Nossa, eu li ele na minha adolescência, Afonso. Que demais. Eu tô relendo. Tô amando, tô amando. Mais de 30 anos atrás eu tô falando. Então olha o que você me despertou aqui. Bom, uma mensagem pra nós. Que vocês consigam encontrar o Dharma de vocês, assim. E você saiba o que você tá fazendo aqui no mundo. O que você tá fazendo aqui nesse planeta. Que você tenha tranquilidade pra realizar o que você veio fazer. Tem um vídeo seu falando sobre isso? Explicando mais um pouco? Sobre Dharma? Sim. Se for sobre Dharma, tem. Tem. No canal do YouTube tem aqueles de bate-papo. Tem vídeos falando sobre Dharma, sim. Sobre como, inclusive, encontrar o seu Dharma, né? Legal. Vou procurar. Porque eu fiquei curiosa e muito interessada. Se hoje você pudesse fazer algo diferente. O que você teria feito? Diferente na minha vida toda ou se eu fosse trabalhar com outra coisa? Cara, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo. Não me vejo. Por exemplo, eu estou fazendo faculdade de nutrição pra poder trabalhar com yoga. Sabe? Assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, Patrícia. Não adianta. Já tentei. Porque tem outras coisas. Eu tenho outras formações que dão mais dinheiro. Que dão dinheiro. Eu não consigo. É o que eu gosto de fazer. Eu não me vejo. Não me vejo fazendo outras coisas. Talvez, se eu fosse impossibilitado de praticar yoga da forma como eu pratico, eu me dedicaria, por exemplo, a palestras, por exemplo. Mas sempre nessa área da espiritualidade, do yoga, nesse sentido. Porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Bom, então a gente vai finalizar com esse ano. Essa linda live. Esse encontro maravilhoso. Gratidão pelas histórias de vida. Gratidão pelas transformações que você faz diariamente na vida das pessoas. E eu vou deixar um pedido meu aqui, seu, né? A gente quer a mentoria do Afonso. Como seria? Existe? Se eu não for aumentar a minha agenda, pode. Então, o que eu faço? Eu tenho isso, assim. Hoje, com os alunos que são do pacote, eu tenho contato com esses alunos, né? Porque realmente, tipo, imagina, no YouTube tá pra 60 mil. Eu não consigo realmente ter um contato com todo mundo dessa maneira. Mas pros alunos do Casa Xante, geralmente passa pela Laura. A Laura me encaminha. E eu entro em contato, eu converso, eu telefono pros alunos, sabe? Eu tento manter isso o mais próximo possível dessa maneira. Porque a agenda tá aqui, assim. Mas tá dando pra realizar, sabe? Mas tá fluindo. Parabéns, Afonso. Um forte abraço em você. Patrícia, eu te agradeço muito. Te agradeço muito. Agradeço ao seu público que tá aqui, as pessoas que me seguem também que estão aqui. Agradeço de coração, assim. Quando eu te encontrei, eu tava realmente em outra realidade, vida. Hoje eu tô em outra realidade. Você também, você também teve as suas mudanças. E eu fico muito feliz da gente poder se esbarrar, da gente poder se encontrar, mesmo que sendo virtualmente. Eu ficaria muito feliz se vocês estivessem aqui. Tô falando vocês no plural, que é você com a sua família. No encontro internacional pra gente celebrar o yoga. Ou em matutu de novo. Ou em búzios, quando quiser. Vem tomar um banho de mar, vem o pôr de sol, tomar um açaí geladinho. E bater papo. Gente, o Alfonso é tudo isso e um pouco mais. Então, continuem nessa busca, através do seu olhar, da sua história, da sua entrega, das suas aulas de yoga, de meditação. Porque a gente agradece muito pela sua vida. E sinta-se amado, abraçado e honrado pelo trabalho que você faz. Um grande beijo, Alfonso. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite. Boa noite.